Ei fiel, essa é a história do ladrão Do catarina, da mangueira, do jacaré, do turano É tudo nosso, essa é uma história real Essa é a história do ladrão, cheio de disposição O carro tá cercado de bop e core, caseirão Mas isso não intimida, tá acostumado com essa vida Debaixo do banco de trás, tá guardado a ponto 30 Pronto pra matar, morrer, nunca falha nas missões Ele é considerado um dos 43 ladrões Vem pra ver qual é, papum, vem pra ver qual é Bonde do catarina, da mangueira, do jacaré Mas vem pra ver qual é, papum, vem pra ver qual é Bonde do catarina, da mangueira, do jacaré Essa é a história do ladrão, cheio de disposição O carro tá cercado de bop e core, caseirão Mas isso não intimida, tá acostumado com essa vida Debaixo do banco de trás, tá guardado a ponto 30 Pronto pra matar, morrer, nunca falha nas missões Ele é considerado um dos 43 ladrões Vem pra ver qual é, papum, vem pra ver qual é Bonde do TH, catarina, do jacaré Mas vem pra ver qual é, papum, vem pra ver qual é Bonde do catarina, tá ligado, é nóis, mané Cadê aquele menor? Cadê aquele menor do catarina? Cadê ele? Cadê o menor periculoso, ligeiro da contenção Ele é assim, pequenininho, cheio de ódio No coração de pistola, portando ao treino Ele já sabe trocar até a tal da ponto 30 É melhor ficar ligeiro Ele aprendeu a manusear Um instinto assassino Aprendiz de homicida O famoso caveirão Ele feitou de ponto 30 Temido e reconhecido Pelo retrato falado Na favela ele é o famoso Caçador de caveirão Curador de blindado Tá ligado? Mas na favela ele é o famoso É melhor ficar ligado TH ele é o famoso Furador de blindado Ele é o famoso É melhor ficar ligado R&D é o famoso Caçador de caveirão Furador de blindado Papadrudum